Vamos lá, uma das coisas que mais pode estressar você durante um procedimento dentro do consultório é exatamente o fato de você não estar preparado para aquilo. E muitas vezes o fato de você não estar preparado não envolve só treinamento, protocolo, procedimento, mas um kit básico já montado e preparado. Por isso que eu vou mostrar para você aqui na sequência, fica comigo até o final desse vídeo, um kit básico para falar assim, ó, isso daqui está aqui direitinho, né? A gente tem algumas coisas, uns itens que eu vou mostrar que realmente estão ali disponíveis para a gente no nosso dia a dia, independente quase que de especialidade, né? E o que é específico? Você fala, não, isso daqui não é o caso às vezes de todo mundo ter e estamos pensando aqui no profissional que faz mais endodontia, né? E que aí no fim das contas ele vai fazer o uso e fala, putz, não tenho isso, eu tenho que sair caçando o instrumental, na hora que o abscesso chega, a melhor que você pode fazer é estar com tudo pronto. Então vamos lá. Se você não é inscrito no nosso canal, aquele lembrete sempre vale, se inscreve agora, ativa as notificações, né? Dá o like já nesse vídeo e vamos para o vídeo. O que a gente tem, né? Todo mundo tem aí no consultório, você é dentista, você fala, cara, kit clínico você tem, né? Aqui, ó, um kit clínico de quem faz endo ainda, que tem uma sonda milimetrada além de uma sonda reta, uma pinça e um espelho, certo? Isso aqui show de bola, a gente tem, vamos deixar quietinho aí. Próxima coisa, precisamos de controle de dor. Precisamos, então, pensar o quê? Numa carpule. Aí a sacada que eu dou para você, né? A dica que eu dou para você é, lembra, né? Já falei aqui em outros vídeos, mas sempre vale. Lembra de checar, não só essa carpule, né? Que você vai usar num dia de uma drenagem abscesso, mas toda e qualquer carpule que você tenha. Se o seu dispositivo aqui de, é, para verificar, né? Um possível refluxo de uma injeção acidental, intravascular, se ele está válido, se ele está funcionando, tá? É uma espécie de um botãozinho aqui, né? Uma saliência que, no momento em que você vai... Deixa eu pegar um tubete aqui. No momento em que você vai, ó, solução anestésica de sua confiança, né? Eficácia. No momento, então, que você apoia, ó, esse tubete anestésico ali, e você vai fazer a pressão aqui sobre o êmbolo, né? Ó, esse tubete, ele vai e volta. Então, esse dispositivo, ele faz a pressão negativa para você poder identificar aí uma possível injeção intravascular. Se você não sabe como testar suas carpules, tem um vídeo especial nosso aqui, só buscar no canal a respeito de como fazer esse teste, né? De novo, não só nessa carpule, mas em todas, porque você não quer colocar em risco a vida do seu paciente aí com uma injeção intravascular de forma acidental que possa acontecer. E, claro, utilizar as agulhas adequadas de acordo com a sua técnica, você tem aí a disposição, mas isso daí já não precisa nem te falar, né? De deixar um gás estéreo, de você ter aí uma cuba para você poder colocar um soro, seringa para irrigação, tá? Se você fazendo, eu acredito muito fortemente que você tenha suas seringas descartáveis com as suas pontas irrigadoras e que você pode fazer aí, né? Uma para, no caso aqui, eu costumo usar bem a de 3ml para colocar clorexidina 2%, gel, tá? Eu uso para fazer ali uma desinfecção bem local, né? Através do esfregaço, com uma gás estéreo mesmo. E o soro fisiológico, usa uma seringa de 5ml para depois fazer a irrigação, né? Depois da drenagem poder irrigar, né? Em qualquer momento ali, as coisas com soro fisiológico. Muito bem. E aí, gente, o que é específico, então, né? Se eu for... Até agora a gente está falando de coisas aqui que todo mundo tem no consultório e está ali bem fácil a mão, no dia a dia. Você não tem que ficar pensando, né? Para encontrar. Pensando se está estéreo, pensando se está disponível. A gente entra no quê? Drenagem. A gente vai ter que fazer o seguinte... Ó, vou até limpar isso tudo aqui, ok? Se eu tiver dúvida, você volta o vídeo. Printa aquela parte, mas nada que a gente não tenha ali à mão. Para o abscesso, para a drenagem. O que a gente vai fazer? Incisão. Então, eu preciso estar ali no meu kitzinho para a drenagem de abscesso. O meu cabo de bisturi e a minha lâmina de bisturi. Tá? Eu tenho diferentes marcas, números. O que eu gosto bastante. Você pode estar habituado, estar familiarizado com outras. Tanto de marca, quanto de numeração. Eu gosto bastante de lâmina 15C. A gente tem alguma diferença aqui entre essas duas marcas. Especialmente se a gente está trabalhando com alguma coisa mais delicada, em tecido mole. Essa lâmina aqui, da sua Morton, ela é muito boa. E se é para uma drenagem de abscesso, algo mais tranquilo. E que não exige essa precisão toda. Você pode trabalhar com uma lâmina 15C mais convencional. Então, você tem isso daqui à disposição. Fez a incisão. O que você precisa? De um descolador de periósteo. Eu gosto bastante do descolador de molte. Aí você fica também mais à vontade. Se você não tem nenhum e quer uma sugestão, descolador de molte é fantástico. Pode mandar bala, deixar aí no seu kit que vai te quebrar um galho muito bom. Em alguns casos, vai ser isso daí. Fala, poxa, não vou colocar dreno, né? Em outros casos, eu falo, poxa, acho que eu preciso de um dreno. Então, como você tem essa possibilidade, pode ser que eu precise, deixa providenciado. Eu vou mostrar aqui um dreno que você pode ter, que é extremamente de baixo custo. Simples de você deixar ali à mão, já prontinho. Ou fácil também de providenciar. Que é o seguinte, você tem aqui, vou mostrar uma embalagem. Esse daqui é um equipo de soro, tá? Ele, inclusive, você compra um equipo de soro, que já vem estéreo. Mas você não precisa do equipo todo. Aqui é o que eu tenho fechado esse daqui, mas você não precisa do equipo. Pode ser só um scalp, tá? Ele não tem esse dispositivo aqui. Ele é muito mais simples. Porque o que você vai usar para fazer o seu dreno é o quê? Fala, é só mangueirinha, né? Então, é só scalp mesmo. E aí, você providencia o quê? Um corte. O que você vai usar? Isso daqui, ó. Fala, dá para uma vida quase de drenagem de abscesso, né? Então, é baixíssimo custo. Você pode deixar a embalagem estéreo, já original. Ou você pode deixar preparado. Se você vai deixar preparado... Ah, já quero deixar dentro do meu kit prontinho. Aproximadamente aí, um centímetro e meio, dois centímetros, você faz o corte desse seu dreno tubular, assim, ó. Tá? De forma oblíqua. Então, você providencia... Opa! Olha lá que eu segurei errado. Essa tesoura não tá. Tá aqui de laboratório. Olha só. Saca só. Tá? Esse dreno aqui, você pode deixar dois, três. Não precisa deixar um só, né? Você pode deixar uns dois, três, porque às vezes você vai mexer alguma coisa, cai o dreno e aí você tem que, né? Pensar em abrir outro, preparar. Então, deixa dois, três esses tubinhos aqui preparados dentro do seu kit. E o que que você vai usar? Uma tesoura, se você for fazer o corte ou para você estabilizar esse dreno depois, você vai usar um fio de sutura. A gente tem um passo a passo também aqui no canal de como colocar esse dreno, nos casos em que é preciso. E para você estabilizar esse dreno, você vai usar o fio de sutura. Logo, você também tem que ter, então, uma tesoura e também um porta-agulha, certo? Que daí estabilizou o dreno, posicionou, né? Você vai usar o que você tem aqui de material clínico e de kit mais específico que você precisa. Você fala assim, o básico do básico do básico. que eu vou deixar separado aqui já, né? A parte, ó, que eu preciso é isso daqui, tá? Isso daqui. Ó, vou deixar o dreninho aqui. O fio de sutura aqui. Então, você tá garantido, ok? Tá super garantido. Deixa ali o resto que você tem no dia a dia. Mas aqui você já consegue fazer, né, uma drenagem de forma tranquila, de forma segura pro paciente com todo esse material já preparado. E o fato de você saber que você tem isso daqui, você tem esse kitzinho ali especial pra drenagem de abscesso, você fala uma coisa a menos pra você pensar num momento que costuma ser um baita de um momento de urgência, um baita de um momento de estresse. O paciente chega estressado, você já fica mais ansioso. Pode ficar, né? Não que necessariamente fica que, né, com o tempo a gente vai com certeza manejando um pouco melhor as situações, especialmente as mais estressantes. mas nessa hora vai ser uma coisa a menos pra você pensar e isso pode trazer exatamente aquela tranquilidade, aquela segurança, né, na hora que você vai, inclusive, tomar aquela decisão e falar, poxa, eu sei que tem que drenar e eu vou drenar, tá ok? Então é isso. Se você não tá inscrito na nossa Endolobers Leap List, convido você a fazer inscrição agora. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, clica no link, faz sua inscrição, já manda até um... Pode mandar um oi lá pra mim, no info.endolobers.com, né, depois que você fizer a sua inscrição pra daí a gente certificar de que a nossa comunicação tá estabelecida, fala. Então você vai receber convite aí, convites exclusivos que realmente só rolam por lá. Quem teve, quem tava inscrito e teve a oportunidade de estar presente ontem à noite a gente teve uma live fantástica sobre atendimento de urgência em caso de abscesso, né? Foi realmente, assim, sensacional. Quero aproveitar e agradecer todo mundo que pôde participar lá ao vivo e se você não pegou essa live ao vivo também, não se preocupe, ela vai estar hoje disponível aqui, né, no nosso YouTube, na parte dos nossos membros, tá? Então se você também não é nosso membro, às vezes você tá inscrito no nosso canal, mas você não é nosso membro. Os nossos membros são os nossos apoiadores aqui no canal, né, e a gente tem alguns conteúdos também que são exclusivos pros nossos membros aqui no YouTube, tá certo? Pode garantir que a gente vai depois disponibilizar o vídeo da live de ontem lá para os membros, e isso ainda hoje, tá certo? Pessoal, obrigada pela companhia, obrigada por ter você aqui, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, vamos nessa e vamos espalhar conteúdo bom aí de endodontia, né, ajudar cada vez mais colegas a fazer um excelente tratamento, ter pacientes cada vez mais bem cuidados, mais satisfeitos, e a gente também especialmente satisfeito em função disso. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, e a gente se vê na próxima.